No vídeo de hoje eu desafio dos 60 segundos Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos Eu estou aqui com a minha prima Vitória, de Ribeirão Preto, e ela veio passar as férias aqui em São Paulo E a gente aproveitou para gravar esse vídeo Bom, o desafio dos 60 segundos funciona assim Tem esse tabuleiro, esse cronômetro, que marca 60 segundos E o desafio é pegar essas pecinhas de figuras geométricas E encaixar nos buraquinhos correspondentes Bom, eu já empurrei aqui a base do tabuleiro Eu girei o cronômetro para o zero Quem encaixar as peças antes dos 60 segundos, vence Então o desafio é esse Encaixar as peças nos lugares certos antes dos 60 segundos Se não, a base joga todas as peças para o alto Vamos lá? Vai, não empurrar 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 Eita, separa Você começa A gente coloca as peças assim Para ficar mais fácil de pegar E bora para o jogo Boa sorte Vai 3, 2, 1 E já Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Acabou Ela só conseguiu encaixar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peças De 27 Será que eu vou melhor? Não sei Eu acho que sim Comenta aqui embaixo se você já jogou esse jogo E coloque aqui o que você está achando Agora é a minha vez Deixa eu rodar Boa sorte Ah, obrigada Vou achar aqui Vira Vai 3, 2, 1 E aí Vai Vira 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 Se você conseguir encaixar todas elas antes de dar 60 segundos. Mas como eu encaixei mais peças, acho que vale, né? Aham. Eu quero tentar por mais peças que a Marina agora. Deixem por mim. Vamos aqui rodar. Então vamos lá. Vai. 3, 2, 1. Arruma esse aí, meu. É o outro doida. O que é o outro? É o que é doida? É o que, ó. Amei. Até agora é só 4, meu Deus. E vai, 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 vai. 3, 2, 1. Só consegui 5, não foi dessa vez. Bom, minha vez. Quem sabe coloco menos ou mais. 3, 2, 1. Bicha. Ó Deus, cadê? É, obrigado. É, abenço. Já, permaço. Não valeu, não valeu Mas eu até morri, olha isso aqui Esse tabuleiro me sacaneou Porque foi muito antes Ainda faltava um pedaço Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove Dez Olha, esse aqui foi para o moleque da outra Treze, quatorze Quinze, dezesseis Ai gente, não teve jeito A Marina ganhou de mim É isso gente, esse foi o desafio de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei Para me incentivar Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo Adicione esse vídeo nos favoritos E até o próximo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti